Nice Eu gosto muito de jogo de ritmo Quem me conhece sabe Porque eu já vi aqueles vídeos lá do Saico Jogando aquele outro joguinho lá Que eu não lembro como é ou não Aí vocês podem falar Leozinho Faltou o último No tempo que o Saico lançou Eu tenho tomado aviso e diretrizes nesse canal Eu assisti e postei no meu canal secundário Leozinho 2 Tá lá, pra quem quiser ver Beleza? Aí eu lembro que teve um comentário de alguém falando Caralho, Leozinho Tem um joguinho chamado Melatonin Que é muito bom também Eu nunca ouvi falar desse jogo É o Saico trouxe pra nós E eu gosto muito de jogo de ritmo Tô falando pra vocês Então bora aí Rapaziada Me siga na Twitch Vai ter live todo dia lá Oi, tô aqui no Melatonin Que é esse joguinho de ritmo Que basicamente é um Dá pra ver não, né? Dá pra ver não Dá pra ver não Melatonin, né? Um jogo que eu mencionei aí no Ritmo Heaven Quando eu tava jogando no Ritmo Heaven Pra quem tá ligado, melatonina Ele serve pra auxiliar no sono Meu sono é todo desregulado Que é um jogo que eu queria jogar Ele tá pra jogar muito tempo, mano E como eu tô na vibe de jogar jogo de ritmo aí É bom, né? Finalmente eu vou pegar ele pra jogar E de novo, é... Vídeo de jogo de ritmo Eu vou falar menos assim É mais pra curtir o jogo mesmo Não, tá bom Enfim, se vocês gostarem desses jogos assim Eu trago mais, mano Eu gosto, mano Toda vez eu também Eu gosto de trazer vídeo Eu também gosto Só que é difícil que eu não falo tanto, né? Mas... Deixa eu ver se tem em português aqui Pode trazer, pode trazer É... Vamos lá É um jogo que ele é mais tranquilinho, né? Ele parece ter umas músicas mais relaxantes Enfim Ele parece mais diferente também No... A mecânica dele em si Meio o Ritmo Heaven mesmo Tipo o jeito que as coisas é jogada O Melatoninha é um jogo de ritmo Que requer sincronização Pra aproveitar a experiência dos sonhos Tá, vai ser no espaço mesmo Hum... Pou 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 Tá, é só pra testar o... É só pra botar o timing aqui do meu negócio Tá, acabou o tutorial Ah, só calibrando, só calibrando, né? Desculpa atrapalhar o vídeo aí Já já ele volta Mas eu tenho uma coisa muito massa aqui Pra te apresentar A EBAC De novo? A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia Que é uma plataforma de ensino inovadora aí Que oferece mais de 150 cursos profissionalizantes online Além de programas presenciais e híbridos de graduação E especialização nas áreas de moda Música, artes, design, games E várias outras coisas Eu é de música E vocês aqui, inscritos no meu canal Tem um cupom exclusivo nesse mês de dezembro É só colocar o cupom saico Na hora de tu finalizar a compra do curso Pra ter 200 reais de desconto Que tu vai poder usar pra, sei lá Comprar um presente de Natal pro teu cachorro E lembrando que o cupom é exclusivo Só pra novos alunos Eu não dou um presente de duas Nem pra mãe, mas ir pro cachorro Projeto criativo, como criar um jogo A EBAC tá aí pra te ajudar E aprender de uma forma didática, divertida E fácil de entender E se tu estiver pensando Que tu pode só procurar um tutorial grátis na internet Tu pode Só que o diferencial é que a EBAC Tem essa proximidade que eles oferecem, né? Tu vai ter contato com professores da área Pra tu poder tirar dúvida e corrigir tarefa Durante toda a duração do teu curso E cada aluno é difícil Quando você tem um acompanhamento profissional É muito melhor do que você sem ter, tá ligado? Diferente, a EBAC entende isso Então se tu trabalha ou estuda E sente que não tem tanto tempo livre Pra estudar o dia inteiro Relaxa que tu pode acessar Acesso vitalício O teu curso na hora que você quiser Onde tu quiser Já que tu tem acesso vitalício Isso é que eu acho Acho E vem quando eu fico na dúvida Porque tipo Realmente é um acesso vitalício Então Até eu morrer Eu vou ter Essa comunicação Com o profissional Só todos os conteúdos que tu comprou Olha por exemplo Esse curso de concept art Que nele tu vai aprender a fazer personagem Objeto Ambiente pra jogo e filme Muito foda Muito foda E tu consegue ver nessa parte aqui Pra quem que esse curso é indicado E pra quem não sabe desenhar nada Isso é pra ser mais fácil De você achar algo Que encaixe aí No que você já faz Ou no que você Ah, tá Se interessa E no caso desse curso aí A média salarial é de 7 mil por mês Podendo variar por nível de conhecimento E você pode olhar essa e mais informações Como temas abordados Atividades Projetos que você vai fazer no curso Enfim, muito massa Mas é isso Tá esperando o quê? Pra se juntar os mais de 95 mil alunos da EBAC E transformar sua paixão em profissão É só apontar a câmera do seu celular Pro QR Code que tá aí na tela Ou usar o meu link exclusivo Que tá na descrição E não esquece de usar meu cupom SAICO Pra ter 200 reais de desconto Na compra do seu curso Obrigado, EBAC E bora pro vídeo Tá bom, tá bom Ó, que bonito Esse jogo é todo rosinha também É porque é a cor da melatonina Não sei porque é roxinho Ele é nem um rosinha não Ele é um roxinho Até o próprio flasco da melatonina Que eu tenho Ele é meio roxo mesmo Tem toda essa vibe Meio rosa Dormiu E agora? Meio lilás Pra falar a verdade, né? Nossa, tudo bagunçado Nada satisfatório Hum, meu quarto é DG Meu quarto é DG Ó o meu olho show Ó o meu dental Mostra a bandeja de ovo Mostra a minha bandeja de ovo Não Fala desse fudido aí Ah, sonhar Mano Vocês veem quando a galera fala Caralhozinho Puxa um negócio Completamente aleatório Vou mostrar um negócio Pra vocês aqui Vou mostrar um negócio Pra vocês Vou mostrar Um negócio Pra vocês aqui Tijolando Gostar do meu tijolo Dentro da minha sacola Eu não sei Por que eu botei isso também Não Vou chegar aqui Fala Por que que caralho Tem um tijolo Dentro de uma sacola Dentro do teu quarto Fala Rapaz É sobre comida Sobre compra Sobre tecnologia É da hora Tá, vamos no de comida Primeiro Prática Pontuosa Difícil Tá, tem que ir na prática Primeiro Vamos lá Este sonho tem três padrões Que é necessário reagir Certifique se está familiarizado Com o som deles Antes de passar Pro modo de pontuação O último é um pouco complicado Engraçado Ih, caralho Perdeu A pizza joga E eu tenho que Tenho que catar a pizza Na boca aqui Eu imagino que vai ser Que nem o Rhythm Heaven Que aqui tá de um jeito Mas no jogo mesmo Vai ser diferente Na hora do jogar Você está pronto Pro modo de pontuação Tá, eu acho que já dá pra ir Bora Oxi Toma Até que é Esquisito Eita porra É porque não parece que tá no ritmo Assim É Foda Merda Oxi, mordeu nada, mano Tá ficando doido Merda Isso é muito ritmo Heavy, mano Agora tem um Porra Bom, que eu tô jogando Com a minha mão, mano Eu tô fazendo isso aqui Com a mão, rapaziada Eu tô dando o anúncio de jogar lá em cima Foi um, dois Não Não Ih, errou Esse ali tá me confundindo um pouco Tá Esse tá me confundindo um pouco, mano Tá Tá Fui bem Fui bem até Vamos no modo difícil Vamos no modo difícil O Psycho já jogou aquele Dr. Rhythm Eu lembro que ele jogou, mas ele não terminou não, né? Legal é isso Tem outros modos, né? Isso é maneiro Bom 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 Que foda Eita porra Merda Eu gosto desse joguinho porque dá pra jogar realmente com o Zai fechado Eita porra Não Perfeito É gostosinho, é gostosinho Mas vou, mano Ah, eu gosto muito de jogo de ritmo na moral, muito bom Que foda, mano, eu só errei dois, velho Muito bom, muito bom Não é difícil ainda, mano Caralho, muito bom, quase perfeito, mano Cara, gostei muito, mano É muito bom mesmo Que jogo maneiro, velho Eu fui melhor no difícil do que no primeiro Ah, porque tava aprendendo ainda, né Aí depois vamos no modo contorno já Ah, agora mudou mesmo Então é bem o Rhythmia Heaven mesmo Que foda Tá, vamos lá Mod de pontos Vamos lá Ah, eu tô entendendo, entendendo Como é que isso funcionava Tá, nossa, eu vacilei, vacilei Deixa eu iniciar Vamos lá Esse é bem complicado, pô É isso mesmo Caralho Gameplay de mulher, mano Simulador de mulher Legal, legal Simulador de mulher, rapaziada Mano, você sabe qual é o primeiro jogo de ritmo que eu joguei? Pra falar a verdade Que é muito bom Dokei Kong No jogo não necessariamente é disso, né É Dokei Kong Caltrain 3 Tipo, tem umas fasezinhas Umas cavernas que você entrava E tem um mini puzzle lá de sair Caralho Que foda, mano É bom, né, psycho Eu também gosto muito Calma, boy Nossa, errei tudo Porra Nossa, fiz tudo errado Mano, sabe o que é foda? Eu tenho TDAH e... Oxi! Aí veio o MP no jogo de ritmo Acho que é porque é muito por causa do ritmo Aí eu pego muito ritmo Nossa, esse final... Eu sou muito bom de ouvido pra essas coisas Eu fui muito burro, mano Tá, afinal foi... Mas é, se não tivesse música nenhuma aí E fosse pra memorizar Eu não memorizava Fui ruim, mano Afinal, fui bem ruim Mas beleza Vamos de novo aqui no modo difícil agora Tá Não, não Peraí, peraí, peraí Já comecei mal Meu Deus Não mais faz Não mais faz Isso é meio confuso, mano É não Não é não Tá Eu tô batendo palma aqui Eu consigo me controlar não Eu não joguei ritmo não É porque ainda tem um... O cara é o ritmo todinho Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Puta que parha, mano Pã, 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 pã Pã, 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 pã Calma, pai Pã, 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 pã Bacana, bacana Eu achei aquele modo da pizza O mais pra mim, mano Esse é mais bacana Esse é mais legal Porra Calma, pai O cara se perdeu todinho Ele tava apertando Não, não Uma Ah, tá Treze e eu Tá, tá Foi ok Tá dizendo que foi ótimo aí Mas foi de boa Foi de boa Eu errei algumas aí Mas foi de boa Dá pra viver com isso Dá pra viver com... Com aquele tanto Mano, jogo muito bom, velho Bacana pra porra, meu Sério, que isso Muito da hora, mano Tecnologia É muito We Team Heaven mesmo, assim O estilinho E é muito bonitinho, né Tá, qual é esse? Ah, é VR Esse aqui Neste sonho atira os inimigos Que se aproximam uma batida Após eles surgirem Inimigos na linha de baixo Serão mais difícil de acertar Pois aparece fora da batida Tá, como que isso funciona? Tá Só pra tirar nos bichinhos Beleza Tá, vamos lá pro modo de ponto Entendi Ah, é só pegar o... É porque tem o... Como é o nome disso, mano? Que fica... Tu 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 É o metrônomo, né? Mas como é que é? Vamos lá O metrônomo você vai bater um segundo Aí você bate no outro segundo Calma, mano! Mano Eu falei que o Sike não tinha pegado? Porra, vacilei pra caralho agora Tá Decente Decente é triste, meu Sike Decente Nem dá pra eu ir de novo Tá, então a última aí não apareceu tudo pra vocês Senão vocês vão ter que ouvir a mesma música um monte de vez Vamos lá Eu tirei decente Eu fui meio mal Vamos lá Agora eu vou conseguir Porra Eu acho que tem que esperar dar o ritmo, tá ligado? Não necessariamente quando ele coloca a mira em cima Não necessariamente quando ele coloca a mira em cima Bom, bom Foi bom, foi bom Tá Essa fase é legal, pô É o zumbi do plan do negócio Zumbis, né? Igualzinho, ó Ele tenta enganar ali no finalzinho Ó, errou zero Beleza Ele só errou doze, né? Ele foi ser adiantado e doze atrasado Ótimo Mas não errou nenhum Foi ótimo Doze atrasado, seis adiantado Eu não tive nenhum erro, mano Tá, eu fiz perfeito Só que O pior que é errar adiantado e atrasado é erro, né, mano? Ficou um monte de atrasado e adiantado Tava oitenta perfeito Mas, porra, eu não tive nenhum erro Mas tá, vamos pro modo difícil agora EES AMIHAB AFCA MAHHAB AFCA MAHHAB AFCA MAHHAB ME Ejo Tá indo tão bem Adiantado pra caralho Tá pra jogar quando vai fechado Quando esse que aparece um monte Não parece que sai o som não mano Quando ele faz aquela subidinha ali Não sai som não Tá Ou eu sou surdo Beleza Tive 4 erros Alguns atrasados aí Ótimo Tá bom Tá bom Mas foi bom mano Foi um ótimo ainda aí ó Nossa muito da hora mano Tô gostando muito do jogo Eu já falei isso várias vezes Mas é muito bom mano Não tem como Eu não achei que eu ia gostar tanto assim Porque eu não tinha visto esses aqui O único que eu tinha visto Eu acho que é esse próximo aqui Seguidores? Não não é nem esse É um do Duma fotinha Que fica queimando uma fotinha assim Eu acho que é a mais famosa Que postaram bastante dele Talvez Nunca vi não Mas foi a única que eu vi Eu não tinha visto esses outros mano Muito da hora Eu quero jogar É aquele Esse aqui ó Rapaziada Não sei se tem direito autoral Se tiver Eu vou ter que cortar Mas se não tiver Vocês vão ver Inteira Inteira todinha mano Eu vou mostrar pra vocês Porque é muito boa Ó o sino cai No som do sino Ó vai vendo ele falando ó Ácido e faca Ele dá uma facada Enquanto tem ácido É só prestar atenção No que ele canta No que tem no mapa É muito foda Tem um milhão De formas de morrer Prometo que vai ser bom pra você Fique quieto e vai ver Tem um milhão De formas de morrer Pra que me desgaranto Que ninguém vai perceber É muito foda É muito foda É muito foda É muito foda Tem um milhão É muito foda É muito foda De morrer É muito foda Eu já pensei na guilhotina É muito foda E depois de assar E vendendo um espetinho Forrer Para o travesseiro Em seu nariz Forrer Ao cortar o pão Como eu fiz Forrer E você morreu E eu tô feliz Caramba Juro que ninguém vai poder Percebo sem ter atrás de você Juro que ninguém vai perceber E aí E aí man O que é que vocês acharam Se você tiver visto Se não Se tiver Se tiver cortado Aí só tem estreza Mas é muito boa Essa música Na moral Aí você fala Caralhozinho Que jogo é esse? Não é dublagem oficial do jogo Não é dublagem oficial do jogo É o do canal Fera do Acre Ele simplesmente Eu deixar o like Ele fez a redublagem Dessa música Que é gringa É E é um jogo Que vai lançar Ainda mano Então eu espero Ansiosamente por esse jogo É muito foda Pô Tá Neste sonho você Pulará de uma plataforma Para outra Após o pousar Pule quando a plataforma Estiver prestes a lançar Eu vou deixar essa música Na descrição rapaziada Para quem quiser escutar depois Tem outra música Que ele redublou também Desse mesmo jogo Pra cima Não pule assim Que tocar na plataforma As vibrações do telefone Funcionarão como pistas Para a parte mais complicada Calma boy Meio extrema Tudo bem Tô entendendo mais ou menos Ele vibra Quando é pra Só pra dar uma ajudadinha Ali É bem Nossa o tanto de adiantado Que eu fiz na prática Mas beleza 32 bicho Nossa isso aqui faz Que eu fui piorzinho Até agora Não consegui parar Tanto o ritmo da música Acho que é pra ter apertado Já né Calma Calma Meu Deus do céu Meu Deus Que porra é essa Acabou Acabou O vídeo acabou O vídeo acabou Desse jeito O vídeo acabou Desse jeito mesmo Oxi O Psycho sendo horrível Sem finalização de vídeo Não entendi não Eu apertei alguma coisa Mano Não consegui pegar Tanto o ritmo Da música É isso mesmo É isso É isso É isso É só o Psycho Sendo horrível O vídeo Acaba É agora Editor não Quer botar nem finalização De tão ruim Que o Psycho foi Ei Boa Aí foi mesmo o Psycho Pelo amor de Deus Tanto o Tanto o